Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLilGames. No vídeo de hoje nós voltamos com Assassin's Creed Valhalla e um novo desafio que foi proposto a toda a comunidade. Mas eu vi que um ou outro tá aí com dúvidas e tal, então eu falei, bom, vamos fazer o vídeo mostrando, esclarecendo, assim fica, né, claro pra todo mundo, todo mundo vai lá fazer e boa, né? Mas antes, já arrebenta no botão do like, assassina ele aí, dá aquela baita força no trabalho que a gente faz e desde já eu agradeço muito, você não precisa esperar, né, chegar até o final do vídeo pra você deixar o seu like ou não, deixa agora, se você não gostar até o final do vídeo, depois você tira, beleza? Vamos fazer assim? Combinado então, se ainda não for um inscrito do canal, seja muito bem-vindo também, conheça o nosso conteúdo, dá uma olhada, veja os vídeos, né? E se você curtir, se inscreva, faça parte dessa família, vai ser um prazer enorme, estratosférico ter você aqui com a gente somando todos os dias, tá? Galera, é o seguinte, ó, se nós entrarmos hoje, não é loja, aqui, menu principal, nós temos lá na Ubisoft Connect um novo desafio que foi proposto pra comunidade, né? Então vamos lá, embora a gente sempre fale sobre esses carinhas aqui, algumas pessoas ainda estão com dúvidas, então vamos esclarecer e deixar tudo bonitinho, né? Então se a gente vir aqui em desafios, vamos lá, tá vendo lá em cima desafio de tempo limitado, aí nós temos esse cara aqui, ó, esse cara é novo. Desafio do Ymir, o gigante, né? Galera, mate guerreiros Jotnar. Guerreiros Jotnar, quem que são esses caras, mano? Cara, é muito simples, são os gigantes, né, que vivem em Jotunheim. Neste caso, em Assassin's Creed Valhalla, representado por aqueles guerreiros enormes azulões, é eles, então você precisa matar 25 deles pra conseguir 5 Opalas. Bem pouquinho, hein, Ubisoft, convenhamos, hein, mano? Podia ser mais isso aqui, mas beleza. Galil, onde eu encontro os Jotnar? Onde que esses caras ficam? Mano, é muito simples, ó, aqui no próprio assentamento, beleza? No próprio assentamento do Eivor, em Havenstorp, nós temos aqui a casa da Valka, aquela nossa amiga vidente. Entra lá e toma a poção de Perlipimpim, mano, que vai te levar pra Jotunheim. Beleza! E cá estamos, Jotunheim, o reino dos gigantes. Galera, basicamente, todo azulão que você encontrar aqui, desce-lhe a pancada, tá ligado? Vamos lá, só pra vocês darem uma olhada. Eles ficam espalhados pelo mapa. É questão da gente achar e começar o quebra-pau. Esse bicho aqui nem pra correr, né, mano? Nossa, é lerdo demais. Então, vamos nós, vamos achar, vamos... Opa! Aí, ó. Já achamos. Opa, assim não, né, Calil? Ó, vocês estão vendo aí, ó. São esses belezão aqui, ó, esses gigantes. Tá desmistificado aí pra vocês que têm dúvida, pessoal. Esses são os Jotunheim. Vamos lá. Ok. Eles se transformam, tá, pessoal? Então, assim, ó. Quando eu estiver no formato lobo, ó. Quase não dá pra detonar eles. Aí eles voltam pro formato original. E aí já é. Tá. Aparentemente matamos quatro, é isso? Então, o que a gente faz? Vai lá no menu principal. Entra na Ubisoft Connect. Cadê? Vamos ver se já contabilizou. Desafios. Olha aí. Matamos três. Eu acho que era pra ter quatro aqui, hein, mano? Eu acho que eu matei quatro, irmão. Enfim, tá aí. Tá vendo, ó? É desse jeito, pessoal. É bem simples, mano. É bem de boa. Não tem segredo. É só vocês encontrarem com eles. Descer a pancada. E pronto, mano. Vamos procurar por mais. E eles ficam pelo mapa, sim. Às vezes, como animais. Às vezes, eles têm aí umas cabaninhas, algumas coisas assim. Vai atrás também. Não dá nada. Será que por aqui tem algum? Oxe, por que você vai batendo em mim? Você vai pra lá, ó. Ó as ideias. Olha lá. E vem. Ó o ursão, mano. É o ursão ou é o Yotner também? Ah, é o Yotner. Olha lá, ó. Ó. Ai, Calil indo pro saco. Cara, esse Lince tá causando. Ai, errei. Lince. Lince nada. E Yotner também. Aí. Cês viram, caras? Cê tá andando. Cê acha que cê tá vendo um animalzinho. Mano, esse animalzinho veio pra cima. Do nada. Não é um animalzinho. É um Yotner. Cê vai lá e detona o gigante. Vamos dar só uma caminhada. Ver se a gente acha mais alguns. Raposinha é do bem. Raposinha não faz nada. Por aqui não tem nada. É, meu amigo. O lance é ir passeando por Yotunheim. Caçando esses malucos. E descendo-lhe o bom. Beleza? Bom, pessoal. É isso. Eu acho que ficou bem claro pra todo mundo. Ah, e lógico, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver se aumentou de novo. Ubisoft Connect. Tava com três pontos, né? Tem que chegar no 25. Agora deve estar com sete, oito, eu acho. Vamos ver de novo. Pô, Calil. Tudo esse trampo pra cinco Opala. Concordo com vocês, pessoal. É muito pouco. Ó, sete, ó. Tá ligado? E assim vai, mano. E assim vai. Vai caçando em Yotunheim. Vai pegando esses caras. Até o final do dia você conseguiu seus 25. Beleza? Bom, pessoal. É isso. Dica bem rápida mesmo. Eu achei que não seria necessário. Mas eu vi que muita gente veio perguntar pra mim. Quem eram os Yotunheim? Como é que faz o desafio e tal? Então eu acho melhor já fazer. Eu acho que ficou claro, tá bom? Não se esqueçam de seguir o Lio nas redes sociais. Principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo. E no Instagram. Pra participar de sorteios. Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau. 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 Tchau.